E na verdade apenas soitando Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Vai chuvar em São Paulo hoje É todo ano Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Vai chuvar Os braços abertos Pra abraçar a glória de Deus Eu vejo uma pequena nuvem Eu vejo uma pequena nuvem Eu vejo um pai Olha aqui, olha aqui me procurando Pai é Papai 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 é Papai é Oi meu Oi senhor Oi pai Que saudade da minha Abraço Te amo Te amo Ai Tá linda demais pai Eu tô muito grande Eu tô muito grande Oi Mel Filha deixa eu dar oi pra sua prima Solta o pai Solta Deixa eu dar oi pra prima filha Pera aí Pera aí Oi Mel Oi Mel Agora é a vez da Mel Abraço Oi Mel O Chloe Ela não deixa Mel te dar oi Calma Olha aqui mãe Mãe olha ela me apertando Filha Calma aí meu amor Que saudade era essa gente Que saudade Baby I'll stay too much O que foi? Filha mãe tá trabalhando muito tá A mãe vai trabalhar mais Leite filho Se ela morde Tá já saindo do peito Pai eu saí do peito pai Eu saí do peito Eu cresci Eu cresci Que você nunca me acha Quando eu faço assim Quem me achar A semana vai ser abençoada A minha mãe falou assim Eu nunca acho você Vitória Vitória Eu acho que ela não entendeu a brincadeira Não entendi Mas eu não vi Eu só vi um dia atrás da cortina Tô preocupada com a mamãe Eu também tô Ó que já tava esperando aqui O cafezinho da tarde Que é o De sempre De sempre Pão Mortandês Mortandela Requeijão Requeijão Cafezinho Cadê? Mãe você gostou do meu bigode? Gostei Ah mas eu prefiro a barba Filho de barba Eu prefiro você de bigode Ainda não se diverti Ainda não se diverti Ainda não se diverti Eu fico Ainda não se diverti Eu vou te diverti Mas eu não estou Vamo, tia Cleiton, pilar o nariz? Vamo agora? É, eu tenho só uns 20 minutos. Então vem, viu? Bora. Comeriria total. Sério, como elas se cuidam? Sério, elas são viciadas de cuidar. Gente, você tá muito feinha com esse roupão. Amiga, primeiro a gente fica feia, pra depois ficar bonita. Que parte que você fica bonita? Daqui a pouco. Tô indo viajar, a Free Fire vai ficar aqui sozinha, né, meu amor? Eu tô indo viajar também, bicha. Pra onde? Oxi, tia Cleiton. Ai, tá não, gente, tá inventando. E aí a gente vai depilar o nariz aqui. Pra você viajar. Fé, eu tenho 20 minutos. Calma. E a gente tem que... Eu só tenho quatro palitinhos. Mas não é só dois pra puxar o nariz? É, mas aí a gente sobra um pouco de pelo, né? A gente deixa lá no fundo, ó. Não é isso, vamo trabalhar com o que a gente tem. Bom... A gente tem quatro palitinhos. Dois pra você, dois pra mim. Um pra casa, Narina. A gente tem que fazer render esse negócio. Ó, você vai enfiar aqui e mexer. É que agora tá bem quente a cera. Aí você vai... Vai... Tá mole, Rafa. Mas é que tem que esfriando. Aí você vai soprando, tipo... Será que azedeia a cera? Amiga... Tá muito mole. É que eu acho que tá bem quente. Te fez uma sopinha. Peraí, vamo mexer. Põe a língua pra ver se tá quente. Peraí, você quer trocar um pouquinho? Acho que tua mãe quer, não é? Perdeu demais, Rafaela. Tem feito mexer. Tem que pegar uma mala na punta, tá vendo? Tem que pegar essas daqui do fundo, ó. É aquela de cima que ferveu. Pega essas, ó. Não. Bom, isso é o que a gente tem. Vamo trabalhar com o que a gente tem. Fala, isso vai derreter dentro do meu nariz. Vai entrar dentro da minha narina. Eu vou respirar isso. Não, vim. Vem jogando de arrasco. Tá, gente. Vai pegar. Vai você. Eu acho que meio parece caramelo, né? É doce de leite, né? Para, Edgar, garganta. Descantar. Vamos, vai pegando aqui e vai. Você escova os dentes? É um leque. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu já enfiei ele aqui. Sabe onde eu enfiei? É aqui, ó. Que os pelinhos pegam no bigode. Você fica com a cabeça assim, ó. Ah, vou sim. Viu, Samara? Calma aí. Pera aí. Tá muito quente? Não. Vem pra soprar. Muito íntimo isso, não? Eu ia botar meu nariz agora aqui com tudo. Eu achei muito íntimo, né, galera? Ah, mas a gente é amigos, né? E agora? E agora? Tá bom isso aqui? Vou socar, vou socar. Vira a cabezazinha e soca. Vai. Enfia e soca. Assim. Vem. Isso, vem. Puta que pariu. Agora foi. Ui. Ui. Ai. Meu Deus, eu tô antecipando a dor. Eu acho que já vou socar no outro também, sabia? Ficou aqui embaixo. Vai esfriar tudo de uma vez, não. Eu acho que já... Cadê? Fala, onde tá o meu outro? Tô lá no pé. Tem que lavar. Mas como que você colocou? Caiu? Eu tô caído. Vai, já vou pegar aqui um pouco. Foi. Já esfriou tudo de uma vez só. Acho que já pode tirar. Coloquei o outro. 2, 3 e... Puxa. Au. Meu Deus. Misericórdia. Apagaio. Foi. Puta, pegou no bigode isso aqui. Ai, o meu arrancou. O meu deu certo. Isso, calma. Deixa eu puxar agora eu. Calma. Vai. Meu Deus. Não, tem... Você não esperou secar. Amiga. Você não esperou secar. Amiga. Deixa eu ver, ficou dentro? Samuel! Pega essa pauzinha, esquenta, coloca ela de novo e vai. Meu Deus, gente. Au. Não, pega a pauzinha com a cera, bota de novo no nariz. Pega essa pauzinha... Bom, vai ficar quebrando. Amiga, deu merda. Amiga, me ajuda, Rafael. Eu tô brincando. Amiga, você tem que enfiar o palito de novo, esperar e ir arrancado. Meu pegou no meu pegou. Ai, meu pegou tudo. Bom, fazer dor do Lucas. Vai passando óleo, passa dentro. Vai entrando de óleo. Amiga, tá tudo dentro do meu nariz. Deixa melado de óleo. Tem dentro do meu nariz, Rafael. Bela de óleo. Não! Chorando muito. Ai, foi, Lucas. Nunca mais eu faço isso. Olhem o tamanho desse presentão que chegou aqui em casa. Querem ver? Eu vou abrir aqui com vocês que a Cis mandou esse presentão aqui cheio. Mas assim, tanta coisa que deu tanta nostalgia que eu quase passei mal. Quando eu abri isso aqui me deu vontade até de voltar. Vocês vão entender. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês são curiosos, né? Hum. Hum. Oh, my. Não, isso não é um estojo de caneta, não. Oh. Eu nunca tive um desse na minha época. O povo, são mais de 140 produtos da Cis. Um mais diferente que o outro. Um mais lindo que o outro. Olha isso aqui que eu fiquei chocado. É um apontador com borracha. Meu Deus, eu tô passando... Ô, velho. Olha essa fita corretiva. Ah, não. Meu Deus, eu tô passando... O que que é isso aqui? Gente... Ah, não. Cola de bast... Ai, Jesus. É minha cara. O que mais chamou minha atenção foi essa linha da Cis. A linha de espiros deles. Espiro Cream, Espiro Grow. Gente, era meu sonho ter essas canetas aqui, ó. Olha esse lápis de cor também que veio da linha Espiro. Meu Deus, eu tô... Tipo assim... Amanhã eu já quero voltar pra escola. Simplesmente apaixonado. E, gente, se eu pudesse voltar pra escola hoje, eu voltaria. Juro pra vocês. É o sonho disso aqui, gente. É o sonho ter todas essas canetas aqui. É muito bonitinho, pai. Eu escrevi... Agora, vamos pra melhor parte? Vocês sabiam que vocês podem ganhar esse kit aqui também? Ô, gente, vocês também podem ganhar esse kit aqui todo dia com tudo isso aqui dentro. É a promoção Desenrola com Cis. É só você contar uma história que você precisou desenrolar pra sair de uma situação. Só isso. Eu vou contar uma minha. Tipo um dia que eu tava na cantina, na merenda lá da escola e eu tinha um crush. Daqui a pouco eu tô comendo com esse crush. Quem chega? O outro crush, gente. Gente, eu tive que desenrolar tanto isso aí. Meu, deu pra sair de uma situação porque o outro crush viu. O outro crush sabia quem era o crush do crush. Quando o crush viu que eu tava com o crush, ele ficou doido. E aí o crush viu, eu fiquei maluco. Então clique aqui no link e veja como participar pra você também ganhar esse presentão aqui, cheio de coisa, gente. Com volta às aulas agora. Meu Deus, eu preciso voltar pra escola de algum jeito. Eu tô com o trauma de fazer isso, eu nunca mais sei fazer isso na minha vida. Deu, deu bom. É, deu bom. Até eu beijar um cara lá em Salvador e o cara... Véi, eu achei que ia dar muita merda no meu bigode, que eu ia ter que tirar, eu ia ficar horrível. Aí, ó... Não sei se dá pra ver. Eu passei o rímel aqui porque abriu um buraquinho bem aqui, ó. Ó, se eu passo o dedo aqui... Tá vendo, gente? Tchau, gente! Tchau, tchau.